Olá, meu nome é Veridiano Tesh, eu sou do Brasil, 21 anos, 188cm e sou uma modela profissional. Eu comecei a modelar quando eu tinha 16 anos. Meu primeiro passeio internacional foi para Paris, onde eu trabalhei para o show exclusivo Dior Home Show na semana de fashion. Depois disso, eu fui para Milano, onde eu trabalhei para Versace, Moschino, Hermenegia Duzenha e Jean-Franco Ferrer. Depois disso, eu decidi vir à Ásia. Desde então, eu estive em Singapura, China, Hong Kong, Malaysia, Thailand e Filipinas. Eu amo ler, eu amo escrever e eu amo dançar. Eu amo drasticamente com certeza. Eu amo ceramAA, Deus, Deus, Jesus, Jerusalém Tonio, Lui, V الح mar a dor. Música 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 Música